Se você não dá a dor ao que sinto por você Será que você já tem alguém E como eu sofro por você também Ou será que você não tem coração E não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém Cuidado, o amor não dá muitas voltas E quem sabe você gosta de alguém Se não tiver O que você vê Pra mim Quem sabe assim